Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Assim, fiquei meio indeciso se viria ou não com este react, mas eu achei interessante também, não tinha feito nada dela por enquanto. A Avril Lavigne participou de uma música do Modsun, chamada Flames. Não conheço esses rapazes, ou se é só um rapaz, pelo jeito aqui o que eu tô vendo da capa do vídeo é só um rapaz. É um clipe curto, tem dois minutos e quarenta e cinco. Vamos ver o que Avril Lavigne junto com o Modsun, no caso o Modsun, junto com a Avril Lavigne, que é a parceria, a música é dele com a parceria da Avril. Então vamos ver, vamos conferir. Uma coisa mais sombria, já começando no cemitério. Internet mata rockstar, né? Internet killed the rockstar. Começamos bem, né? Vamos lá. Cara, eu preciso dizer uma coisa pra vocês sobre Avril Lavigne. Essa mulher, ela não envelhece. É aquela teoria da conspiração, né, que falam que ela foi trocada. Enfim, né? Só que essa mulher não envelhece, gente. Não aparece nada de, assim, de pé de galinha, ruga. Ela tá com cara de que tem 20 anos ainda e já deve ter mais de 40. Me surpreendeu essa mudança, do nada. Ela tava lá tranquilamente, de repente vem o Modsun e começa uma coisa mais rock. E até então, né, realmente a música vai pra esse lado do rock. Mas me surpreendeu essa mudança. A gente tem um contraste, né? Ele com o rock bem pesado e ela mais menininha, digamos assim, mais suave. Gostosa a música. Gostei até o momento. Gostei até o momento. E depois de toda aquela agitação que nós tivemos na música, ela encerra com aquela tranquilidade que aí virou-se no início. Eu gostei, achei interessante. Acho que casou muito bem a voz dos dois enquanto eles estavam cantando juntos. E também esse contraste dela trazer mais o lado tranquilo do rock. Aquele rock mais melancólico, mais simples, vamos dizer assim. Ele já com essas batidas mais fortes, com essa quebrada de muita bateria, de muita guitarra e tal. A gente percebe ali que tem muita bateria, ele mesmo toca bateria. Eu achei muito legal. Eu achei muito, assim, muito do estilo que ela nos trouxe, sei lá, quando ela era bem roqueira, quando ela era bem skatista, né? Lá no começo, pra quem se lembra do começo da carreira da Avril. E é uma música, assim, 8, 10, vamos dizer assim. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho maior do que só 2 minutos e 45. Mas, no todo, assim, eu gostei. Eu achei muito boa a estética, muito interessante a estética do clipe. Só tenho a dizer que eu acho que foi muito certeiro aí essa parceria Motsan e Avril Lavigne. O que você achou da música Flames? Deixa seu comentário aqui embaixo, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha se você gostou deste react e se inscreva no canal. Ok, gente? Até mais!